MÚSICA 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 É cruz do passado É enterrado das memórias É Fica o peso da vergonha Os cantos negros da morte As rações dos homens Projetando imagens cis Resminando o mesmo ar Sem pensar A consciência Cidades caem Para voltarem a surgir Fica o peso da vergonha Os cantos negros da morte MÚSICA 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 Se inscreva no canal.